Foi no clima de grande descontração que a Asco Sul comemorou seus 30 anos numa grande festa do profissional de contabilidade realizada aqui no Bom Gosto. Confira agora os principais destaques desta grande noite. Eu quis participar da convivência com esses contadores nesses 30 anos aí. A gente criou muitas ações em conjuntas, físico e contadores, que levaram a um crescimento muito grande da profissão contador e da importância do tributo para o nosso estado e para o nosso município. A Secretaria da Fazenda reconhece a entidade como uma importante entidade para o crescimento do estado e que está muito próximo dela. E é isso que a gente espera. É essa proximidade, é estar junto, estar perto e fazermos crescer essa profissão bonita e também crescer o país com regularidade. Quero aqui desejar tudo de bom para o Gosto que vai assumir agora a presidência. Também dizer ao Jesus que ele foi muito bem conduzindo a Asco Sul no seu período de, no seu mandato de presidência. É muito importante para nós que fazermos parte da diretoria esse sucesso todo. Muito trabalho, dedicação para a nossa classe, que representa muito para o nosso país. Eu quero que o Gilson trabalhe conforme o Jesus trabalhou, que a gente trabalhe com empenho, que nós vamos ajudar ele a levantar mais a classe, né? E que ele seja feliz e que seja muito responsável, porque a nossa classe merece. Esse 30 anos aí da Asco Sul aí que está aí sempre promovendo a união da classe, né? Eu desejo a todos aí que a gente sempre se mantenha unido, né? E tendo como princípio a ética, né? Eu acho que acima de tudo a ética, a união, né? Para poder a gente crescer e ajudar a sociedade, que é a função do contador. A capacitação sempre foi o nosso forte, a nossa proposta. Eu gostaria de contar com a participação dos associados que nos prestigiem, porque sempre eles participaram dos nossos eventos e, com certeza, durante essa gestão dos nossos próximos dois anos, devemos compor os próximos 30 anos que vem por aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho